O que você está fazendo aí, macaco? Deixa eu passar a vontade no Wanderlei aqui, olha lá o senhor Wanderlei, ali é a cozinha, ou quer dizer, o quarto, aqui tem um macaco pulando aqui na frente, ali um azébeiço, uma macaquinha, chifudo velho, chifonelos, aqui a mesa de jantar, ali embaixo está as brincadeiras, ali está a cama do veado rei, lá na frente está a rei do guarda dormir de dia, agora aqui debaixo está a armadilha, as armadilhas lá, levanta aquele gelato, levanta aquele gelo ali para o cheiro, levanta ele, tire ele para lá, para lá, para o fundo lá, isso, vou tirar esse daqui, esse outro, tire ele, para mostrar a barriguinha, olha lá, olha o senhor Wanderlei, olha lá, vou tirar a mão agora meu filho, olha lá, onde está com a mão dele lá, é a ponta do rabo do giripoca, é a travessa, a caixa, né, tamanhozinho da neném, agora bota o gelo de volta meu filho, aí mesmo, aí mesmo, pode achar mesmo, derrubar isso aí, aquele pequenininho, isso aí, é só para o Wanderlei ver, aqui está a geladeira, bobão, não quis vir, é, quis ir para São Paulo, olha lá, Coca-Cola, agora está aqui, olha, eu sou mais fraquinho, nós estamos mais bavários, esses mais bobinhos, nós estamos mais bavários, essa que está mais gelada, só fechar meu filho, aí está a macacada,